Olá, meus amigos, minhas amigas, para variar, uma notícia da nossa amada e estimada Copasa, para variar, como sempre, empresa extremamente problemática, que, infelizmente, só gera prejuízos, por conta de uma mistura perigosa. Ela é uma economia mista, a famosa SA. Ela não é nem estatal e nem privada. Ela é uma parte que pertence ao Estado e outra parte pertence a acionistas. O fato é que o mundo inteiro, o mundo inteiro, reestatizou toda a rede, tanto de tratamento de esgoto como de tratamento de água, porque é difícil dar lucro. Porque, por exemplo, uma cidade como Montes Claros dá lucro, mas uma cidade como Patizos dá prejuízo. Então, o serviço não vai chegar com a mesma qualidade. Então, é preciso fazer o chamado subsídio cruzado. Ou seja, o lucro que gera em Montes Claros compensará o prejuízo dado por uma cidade como Patizos, um exemplo. Então, por isso que o mundo tem adotado essa prática de reestatização da maioria das suas empresas. A Europa, por exemplo, isso aí está acontecendo lá de forma muito intensa. O detalhe de tudo isso, gente, é o seguinte. Eu estou fazendo essa introdução para falar da Copasa, porque, infelizmente, é uma empresa que é uma tragédia para nós. Essas imagens que vocês vão ver aí na sequência foram registradas na cidade de Porteirinha, onde há vários dias está simplesmente vazando água. Ou seja, água numa região onde nós sofremos constantemente com falta d'água. O cano está lá estourado, está vazando água e os moradores ligam. É no bairro Coab, em Porteirinha. Os moradores ligam, alertando, falando. Eles simplesmente perguntam assim, está faltando água? E não tomam nenhuma providência. Então, assim, você vê que é um desleixo total. A gente pega, por exemplo, exemplos em Janaúba, onde eles cortam o asfalto. Parece assim, que eles ficam esperando asfaltar uma rua para poder ir lá e sair cortando o asfalto e nunca volta como era antes, gente. É impressionante. Esses dias mesmo, eles fizeram um serviço ali na região da Avenida Brasil, próxima ao Viva Vida, onde foi uma tragédia. Depois tiveram que ir lá e refazer de novo. Então, assim, é uma situação lamentável no período, uma região onde nós temos problemas sérios sérios com água. A gente sabe constantemente a problemática que é e simplesmente, não, não tem problema não, vai deixando aí, vai deixando, vai, deixa a água rolando. Aí está faltando água? Não, então está bom. Deixe o desperdício acontecer. É uma situação que dá uma tristeza no coração da gente, porque água, gente, tem lugares do mundo que há guerras por causa da água. E aqui no Brasil nós ainda temos o privilégio de ter uma água boba. Porteirinha, por exemplo, tem o privilégio de ter uma água muito boa, que é da barragem do rio Mosquito. É uma água de excelente qualidade, como nós de Janaúba. mas a gente sabe que nós não podemos abusar, porque há uma situação, nós vivemos uma região que está se tornando um deserto cada vez maior. As pessoas não têm consciência disso, simplesmente vão desmatando, destruindo. E aí a empresa que tem que ser exemplo, a empresa que tem que ser modelo na gestão de água, simplesmente tem esse comportamento. Os moradores ligando para a Copasa há cerca de três dias em Porteirinha, no bairro Coab, rua N, mandam imagens e simplesmente está faltando água. Quanto não falta? Quer dizer, se não faltar água na torneira dos moradores, tudo bem, pode deixar a água sendo desperdiçada aí, jorrando morro abaixo. Eu, particularmente, eu não consigo compreender. A Copasa precisa ser reestatizada novamente, reestruturada, reorganizada. Eu, particularmente, como prefeito, eu não aceitaria a Copasa administrando água e esgoto na minha cidade. Não, eu tomaria a frente, assim como Francisco Sá, que lá a água é mais barata, é bem tratada e tem rede de esgoto em todo o município. Porque a Copasa, ela só faz as coisas para gerar lucro. Então, como a Prefeitura é a que cuida realmente da pavimentação dentro do perímetro urbano, então eles vão preocupar-se em fazer um serviço mais bem feito. A Copasa, não. A preocupação dela é simplesmente fornecer água e esgoto. É questão de asfalto, de bloco, de não sei o quê. Se der certo, bem. Se não, amém. Infelizmente, é uma realidade cruel que constantemente nós enfrentamos e que, lamentavelmente, ninguém toma providência. A gente sabe quanto a Copasa é criticada no Estado inteiro, mas aí a solução. Vamos privatizar, vamos privatizar, vamos privatizar. Gente, é só pegar as melhores práticas internacionais, olha a Europa que vai estar voltando e está reestatizando porque ela viu que não deu certo. Porque a iniciativa privada tem que visar, claro, o lucro. Isso é fato. Agora, como a gente sabe que a questão da água e do esgoto, a sua esmagadora maioria nos municípios brasileiros são menos de 20 mil habitantes por município, não vai gerar lucro. Então, o que tem que ser feito? Subsídio cruzado. Onde dá lucro, cobre. Onde não está dando lucro. E aí, simplesmente, a empresa se mantém, consegue pagar as suas contas e ainda sobra um dinheirinho que vai para os cofres do Estado. Essa é a realidade que precisa ser enfrentada de forma, claro, objetiva, discutida. E aonde a Copasa realmente tem desenvolvido um bom trabalho, que ela permaneça. Mas onde não, eu particularmente acho o Francisco Cursar um exemplo maravilhoso. E, particularmente, eu até sinto uma certa inveja, porque lá eles conseguiram colocar rede de esgoto em todo o município, né? E consegue fornecer tratamento de água para toda a cidade, sem depender de nada da Copasa. E ainda consegue gerar lucro. É uma coisa impressionante. Mas por quê? Porque tem prefeito, tem gestão e tem administração. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Olha a situação dessa rua. Já tem mais de dez dias que está vazando água aqui. Já liguei para a Copasa e só pergunte se está faltando água. Porque se não tiver faltando água, eles não importam de consertar, não, né? Pode deixar a água descer e a água ir embora. Ajuda nós aí. Não tem como ligar mais, não. Toda vez que liga, é a mesma coisa. Está vazando água ou não está. Mas se não tiver, não vem consertar, não. Ajuda. Ajuda nós. Ajuda. 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 Bate.